Nós favela, nós favela, geral manda essa dancinha Uma dancinha fora do normal, uma dancinha engraçadinha Essa dancinha é muito louca, um ombro se mexe sozinho E quando tu menos esperar, teus pés partilhando sozinho Essa dancinha pegou os adultos e quem lançou foi menorzinho O asfalto na favela geral tá lançando assim Essa dancinha é muito louca, um ombro se mexe sozinho E quando tu menos esperar, teus pés partilhando sozinho Nós favela, nós favela, geral manda essa dancinha Uma dancinha fora do normal, uma dancinha engraçadinha Essa dancinha é muito louca, um ombro se mexe sozinho E quando tu menos esperar, teus pés partilhando sozinho Essa dancinha pegou os adultos e quem lançou foi menorzinho Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado